Bom, agora vamos iniciar a nossa aula de hoje. No outro encontro, a gente começou a falar sobre sintaxe de período simples. Nós começamos a discutir, na verdade, todos os conceitos básicos. Então, os conceitos mais particulares que a gente vai tratar hoje. Subcionalmente, a classificação dos termos da oração. Os termos essenciais, os quais a gente começou a tratar justamente sobre eles no último encontro, está certo? Que eram, na verdade, sujeito e predicado. A gente deu os conceitos básicos, a gente vai melhorá-los agora, está certo? Começar a discutir sobre isso. Eu vou usar o livro de vocês e os slides, está certo? Onde, quando eu não conseguir com o livro, a gente parte para os slides, se tiver alguma informação a mais, está certo? Então, eu vou usar essa janelinha aqui do lado. Ok. Qualquer coisa, vocês podem questionar aí, está certo? Então, vamos lá. Se liga... Se liga aqui. Então, no último encontro, a gente tratou sobre termos essenciais da oração. A gente viu que, quanto aos termos essenciais, nós temos sujeito, sujeito e predicado, está bom? Cada um desses termos, eles vão admitir uma classificação, estão postos aí, como vocês vejam, cada um com suas particularidades. Vale lembrar que os dois andam juntos, está bom? Justamente por se tratarem de termos essenciais. Então, dessa forma, sempre que a gente falar do sujeito, o predicado estabelece uma relação com esse sujeito. É uma relação de concordância. E lá, quando a gente estiver estudando concordância verbal, vocês vão ver que essa proximidade é da forma que a gente está dizendo aqui, que eles realmente andam juntos, está certo? E que entram num acordo, na verdade. Então, inicialmente, nós temos aí sujeito e predicado, como termos essenciais, esquecendo um pouquinho o predicado, né? E todos os seus conceitos, os quais a gente tratou na última aula, a gente vai deixar um pouquinho de lado, e vai tratar, efetivamente, sobre sujeito. Quando encerramos a classificação de sujeito, a gente vai tratar sobre predicado, está bom? Então, vamos lá. Termos essenciais da oração. Sujeito, está bom? Sujeito é o termo sobre o qual se faz uma declaração, é formado por um núcleo, isto é, a palavra base, que pode ser um nome, pronome, numeral, ou qualquer termo substantivado. Podem aparecer ao redor do núcleo do sujeito palavras secundárias, como artigos, adjetivos, locuções adjetivas, etc. Resumindo, é o senso sobre o qual nós falamos alguma coisa. O senso sobre o qual falamos algo. Como ele vai se estruturar é outra história. Ele pode se estruturar, como foi dito aí, por exemplo, a partir da presença de uma palavra principal, essa palavra vai ser um substantivo, está certo? E em volta dessa palavra principal pode aparecer outros termos, como ele disse aqui, como ele bem disse aqui. Diz que, por exemplo, podem aparecer ao redor do núcleo do sujeito palavras secundárias, como artigos, adjetivos, locuções adjetivas, e por aí vai, está certo? Quaisquer palavras que apareçam rodeando um substantivo neste sentido, vai funcionar como palavra secundária. O substantivo, nessas condições de sujeito, por exemplo, ele funciona como núcleo desse sintagma nominal. Ele é a palavra principal. Em volta dele, em volta desse substantivo, estão os adjuntos adnominais que a gente vai estudar depois, está certo? Que são as chamadas palavras secundárias, está bom? Quanto à sua estrutura, quanto à sua tipologia, quanto à sua tipologia, eu dividi isso na última aula, em três grupos. O simples, o composto e o oculto, está certo? Estes vão ser chamados de sujeitos determinados. São sujeitos determinados porque a gente consegue identificá-los com clareza, está certo? A gente consegue identificar com uma certa clareza. Eles estão postos, está bom? Quando não aparecem a desinência do verbo, no caso do oculto, por exemplo, a desinência do verbo deixa claro de quem ou do que se está falando. O indeterminado, ele vai ser chamado assim, de indeterminado mesmo, está certo? Indeterminado. Tá bom? Ele vai ser chamado tanto na tipologia, está certo? Deixa eu botar aqui tipos. Tanto na tipologia, quanto na classificação, o nome é o mesmo, a nomenclatura é a mesma, o sujeito indeterminado, está certo? E oração sem sujeito vai ser também assim, chamada de oração sem sujeito. No livro de vocês, vai aparecer, por exemplo, como oração sem sujeito, ou sujeito inexistente. A gente viu na última aula, eu mostrei para vocês na última aula, que não devemos chamá-lo assim, tá bom? De sujeito inexistente, justamente, a gente nem pode chamar de sujeito, por quê? Porque não existe sujeito. É inexistente, então não tem como chamá-lo. É mais fácil, é mais coerente, digamos assim, chamá-lo por oração sem aquele termo, sem o sujeito. Então, essa é a ideia, está certo? Então, parte desse princípio aí. Ok? Então, quanto à tipologia, nós temos três tipos, determinados e indeterminados, e oração sem sujeito. São determinados porque a gente identifica com clareza, é indeterminado porque a gente não consegue identificar com clareza, a gente sabe que alguém realiza o fato verbal, mas a gente não determina quem. E existe oração sem sujeito quando nós temos verbos impessoais. Quando nós temos verbos... verbos impessoais. São verbos que repelem qualquer relação de pessoa com sujeito. Sendo assim, não admite sujeito, está certo? Então, quanto à tipologia, nós temos esses três tipos. A classificação, nós temos simples, composto, oculto, indeterminado, e oração sem sujeito. Alguns livros tratam isso como tipologia, não o é, está certo? É simplesmente classificação. Então, vamos lá. Se liguem aí. Classificação do sujeito. Sujeito simples e sujeito composto. Quanto à presença de um ou mais núcleos, o sujeito pode ser classificado como simples se só tiver um núcleo, e composto se tiver mais de um núcleo. Está certo? Está aqui do lado também. Está certo? Está aqui do lado posto para vocês aqui também, até com mais detalhes. Então, quem são esses núcleos? São as palavras substantivas. Está certo? Palavras substantivadas. São os seres que representam isso em sintágua nominal. Então, quando se diz, as moças guardaram um livro, Então, nós temos as moças como sujeito. E o núcleo desse sujeito, a moça, está aqui. Está certo? Portanto, vamos chamá-lo de sujeito simples. Está certo? O mesmo acontece aqui. O silêncio mais profundo invadiu a noite. Sujeito simples, porque nós temos silêncio como núcleo desse sujeito. Está certo? O mesmo acontece aqui embaixo. Os murmúrios da correnteza parecem chamar. E aí, parecem clamar por atenção. E aí, eu lembro a vocês o seguinte, que para a gente identificar o sujeito, a gente precisa questionar o verbo. Está certo? Coloca-se o questionamento sempre antes do verbo. Que ou quem? Aí, usa o verbo em seguida. Quem ou quem parecem clamar por atenção? Os murmúrios da correnteza. Assim como eu disse antes, esse sujeito pode estruturar em volta de um substantivo, que é o núcleo. Está certo? E ao redor dele pode aparecer como oz. E da correnteza, por exemplo, um artigo. E uma locução adjetiva. Está bom? Que vão funcionar como palavras secundárias. São as periferias desse núcleo. Está certo? São as palavras que orbitam em volta desse núcleo, por exemplo. Elas têm um valor secundário, porque elas servem apenas de juízos de valor, ou seja, pormenores detalhes desses nomes. Está bom? Então, quando nós temos um núcleo, nós vamos ter um universo substantivo. Se a gente tiver dois núcleos, a gente tem dois universos substantivos. Está certo? Por exemplo, neste primeiro slide, nesta primeira parte aqui no livro de vocês, João e Maria relataram um acontecimento. Nós temos um sujeito agora formado por dois núcleos. João, Maria. Está certo? Também não temos palavras secundárias. Está bom? Então, aqui fica mais fácil de entender o sujeito composto, porque nós só temos dois núcleos e um conectivo, que nem função sintática tem nesse sentido. Está certo? Então, a gente identifica com clareza aqui o sujeito composto. Está? Quanto a um sujeito composto aqui, quanto a este exemplo, nós temos o que é que contrastava o silêncio da noite e os murmúrios da correnteza. Está bom? Então, nós temos aqui um núcleo, dois núcleos. Observem vocês que, nesse contexto, nós temos aqui dois universos substantivos. Dois universos substantivos. O primeiro universo substantivo gira em torno deste núcleo. Está certo? E aí nós temos O, que se refere à silêncio. E da noite, que é uma locução adjetiva, que também se refere à silêncio. Então, nós temos o primeiro universo substantivo. O segundo universo substantivo gira em torno de murmúrios, que é núcleo. Está certo? Temos Os, que se refere a murmúrios. E da correnteza, que também é locução adjetiva, se refere a murmúrios. Então, é natural que aconteça assim também. Está certo? É natural que apareça assim a composição de um sujeito composto. Está certo? Não só formada apenas pelos núcleos, como foi no primeiro caso aqui, no livro de vocês. Neste caso. Está certo? Mas estes núcleos, eles podem vir acompanhados de palavras secundárias. Vale lembrar que essas palavras secundárias sempre estão se referindo a um sujeito. Sempre. Ou, perdão, a um substantivo. Sempre. Esses substantivos representam os núcleos do sujeito. Está certo? Então, nesse caso, sujeito composto. Está certo? Está certo? O elíptico ou desinencial, conhecido como sujeito oculto. Está certo? A gente vai tratá-lo mais por sujeito desinencial, para a gente seguir, digamos assim, a essência da palavra. Está bom? Quando é que a gente identifica? Ou através de que a gente identifica esse sujeito desinencial? O próprio nome diz através da desinência. Está bom? Aquela terminação que identifica a pessoa e o número. Que são as desinências número pessoais. Que a gente aprende lá no início do primeiro ano e no início deste ano, na revisão, a gente viu também essas desinências. Então, sujeito oculto é identificado a partir dessas desinências. Está certo? Então, guardei as chaves. Essa terminação aqui identifica quem guardou foi eu, por exemplo. Então, nós temos aqui um sujeito de primeira pessoa do singular. Está certo? Sujeito. E quando for identificar, você vai colocar sujeito desinencial aí identifica eu. Ok? Como está aqui? Sujeito alíptico, eu. Sujeito desinencial, eu. Esse mesmo caso aparece aqui. Está bom? Acreditei nas suas palavras. A mesma coisa aqui. Olha a terminação e aí. Destacada aqui. Deixa eu apagar isso aqui. e começar do zero aqui. Acreditei nas suas palavras. Quem acreditou? Eu. Então, nós vamos ter aqui na frente, sujeito desinencial, eu. A observação que temos aqui é a seguinte. Precate atenção. Temos um sujeito representado por um pronome que não está expresso na oração. O pronome eu. Certo? Mas é identificável pela desinência verbal. Trata-se de um exemplo de sujeito alíptico, desinencial ou oculto. Então, tratemos por desinencial justamente por essa razão. Está certo? Você, através da desinência, ou seja, daquela terminação, que a gente consegue identificar este sujeito. Está bom? A gente consegue identificar o sujeito. Então, galera, temos aí, na verdade, os três, em termos de classificação, esses três sujeitos. Está certo? Em termos de classificação. Em termos de tipologia, tipologia, nós temos aí nada mais, nada menos do que os sujeitos determinados. Então, nas três situações, sujeito simples, composto ou oculto, nós temos aí os sujeitos determinados. Por quê? Porque conseguimos identificar com clareza quem ou o que realiza o fato verbal. Quem ou o que realiza o fato verbal. Ok? Partimos para o sujeito indeterminado. Como foi dito, sujeitos determinados, a gente consegue identificar com clareza, determinar quem pratica o fato verbal com clareza, o indeterminado é o oposto, é o contrassenso. A gente sabe que alguém faz isso. Alguém realiza o fato verbal, só que a gente não consegue determinar quem o faz. Tá? Há duas formas de se indeterminar o sujeito. Sujeito indeterminado. Vamos lá. Ocorre quando não se pode identificar claramente o sujeito de uma oração. Na língua portuguesa, há duas maneiras de indeterminação do sujeito. São elas, verbo na terceira pessoa do plural, aí eu acrescento aqui, sem um referente, depois eu vou dizer a vocês porquê, sem um referente, eu acho que eu disse ano passado, no segundo ano, sem o referente, tá certo? Portanto, quando eu digo, guardaram as chaves, eu sei que alguém o fez, mas eu não consigo determinar quem. Portanto, temos aí o sujeito indeterminado. A outra possibilidade é, verbo na terceira pessoa do singular, mais o pronome se, sendo esse pronome se índice de indeterminação do sujeito. Sendo o índice de determinação do sujeito. E aqui, onde a gente deve ter cuidado, porque tem alguns cis que entram nessa mesma situação, como terceira pessoa do singular, e são, na verdade, pronomes apassivadores. Eu vou botar um exemplo aqui, depois que a gente terminar essa parte aqui. Eu vou colocar um exemplo aqui na frente para tirar a diferença entre os dois. Então, nós temos, verbo na terceira pessoa do singular, mais pronome se. Precisa-se de funcionários. Eu sei que alguém precisa, eu não consigo determinar quem. Então, eu tenho, terceira pessoa do singular, mais este se, que funciona como índice de indeterminação do sujeito. portanto, sujeito indeterminado. Então, essas duas formas. Está aqui, está aqui. Aqui ele diz, verbo na terceira pessoa do singular, preste atenção, quanto ao precisa, está certo? Mais partícula si, que representa, na verdade, o índice de indeterminação do sujeito, i, i, s, e não é transitivo direto esse verbo. por que não é transitivo direto? Porque se for transitivo direto, esse si deixa de ser uma partícula, um índice de determinação do sujeito e passa a ser uma partícula passivadora. Está certo? Portanto, se eu tivesse assim, se eu tivesse assim, precisa-se de carro de carro e compra-se carro. Observem vocês aqui o seguinte, prestem bastante atenção. Nós temos precisa e compra terceira pessoa do singular e temos os dois si's. Está certo? Um é índice de determinação do sujeito e o outro é pronome passivador. Está certo? Então, no primeiro eu tenho i, i, s, ou seja, índice de determinação do sujeito, no segundo eu tenho pa, que é pronome passivador. Como é que eu sei disso, professor? Bom, aí, se nós temos o pronome passivador, é porque a gente tem uma voz passiva. e a voz passiva sintética só se constrói com o verbo na terceira pessoa do singular ou do plural mais um pronome se, um pronome passivador, melhor dizendo. Está certo? E isso faz com que a gente possa transformar da passiva sintética para passiva analítica. Por exemplo, nesta situação nós temos carro como sendo sujeito simples. Está certo? Como é que eu sei disso? E aqui nós temos de carro que funciona como objeto indireto. Como é que eu sei disso? Não só pelo verbo, quem precisa, precisa de alguma coisa de carro, complemento do verbo. Quem compra, compra algo. Pode até comprar carro. Mas esse carro foi um objeto direto na voz ativa. Como aqui em cima está na voz ativa. Está certo? O sujeito pratica a ação, só que o sujeito eu não consigo determinar. Aqui embaixo o sujeito ele não pratica, ele recebe a ação. Por isso voz passiva se entende. Como é que eu sei disso? Transformando na analítica. Compra-se carro, então, carro é comprado. Então, nós temos, ó, carro é comprado. Esta informação de carro, o fato de carro ser comprado, ó, nós temos carro como sendo sujeito simples, é comprado predicado, Então, nós temos o sujeito desse predicado. Aqui nós temos carro, sujeito simples, verbo na terceira pessoa do singular, mais P, a pronome é passivador. Então, sujeito simples, sujeito simples. Agora, vamos tentar fazer aqui, de carro, é precisado. É possível esse terceiro ano? É possível essa construção? Segundo Paulo, não. Realmente, não é possível. Jamais a gente pode iniciar um sujeito por preposição, jamais, ó. Tá certo? Então, esta construção trata-se de uma construção impossível. Tá certo? É impossível essa construção, tá bom? O sujeito jamais vai ser iniciado por preposição. Todo termo que é iniciado por preposição, ele é subordinado. O sujeito não é subordinado a nada, nem a ninguém. O sujeito é um ser principal. Pode até ser um ser subordinado, mas subordinado impossível. Então, galera, é assim que funciona a questão desse sujeito indeterminado converso na terceira pessoa do singular. Eu disse a vocês anteriormente, aqui, ó, no primeiro caso da terceira pessoa do plural, eu coloquei aqui e acrescentei sem um referente, ó, não sei se vocês lembram aqui, ó, sem um referente. Por que sem um referente? Porque pode haver uma construção com um referente e essa terceira pessoa do plural, ela apresentar um sujeito determinado. Por exemplo, se eu tivesse assim, ó, vamos aqui, se eu tivesse aqui, ó, os garotos chegaram cedo. na mesma situação eu digo, ó, eles apresentaram o trabalho e foram e foram embora. Então, observem vocês que nós temos aqui, por exemplo, ó, três formas verbais. Chegaram, né, apresentaram e foram. Para cada forma verbal tem-se um sujeito ou deve-se ter outro sujeito, né? Deve-se fazer uma análise de termos essenciais da oração, por exemplo. Então, nós temos, ó, quem é que chegaram cedo? Os garotos, sujeitos simples, tá? Quem é que apresentaram o trabalho? Eles, que remete a garotos, também sujeitos simples. E quem é que foram embora? Eles, que remete a garotos, que não aparece nesta terceira oração, que a gente vai chamar de sujeito desinencial. Sujeito desinencial, eles, que remete a garota. Então, ó, quando eu digo a vocês, é o seguinte, quando ele diz aqui que, nesta condição, verbo na terceira pessoa do plural, sim, indetermina o sujeito, se não houver um referencial. Se houver um referencial, sujeito determinado, oculto, desinencial, tá certo? Como foi visto aqui neste exemplo, ok? Então, galera, fiquem antenados quanto a isso, tá certo? Fiquem antenados quanto a isso, porque essa construção, ela, ela, se a gente não ficar ligado nessa observação do livro aqui, ela pode gerar, gerar essa confusão. Ok? Ó, essa observação aqui, ó, é uma observação importante que é justamente relacionada a essa questão do si, tá certo? Tá bom? Então, eu dei uma olhadinha no material de vocês aí, essa explanação que eu fiz há pouco do si, tá aí, tá certo? Como observação, tá bom? Tá aí como observação para ficar mais claro para vocês, tá bom? E, para finalizar essa parte de sujeito, tá certo? Então, nós temos aqui, ó, a questão da oração sem sujeito, né? Que o livro de vocês tratam com sujeito inexistente, não faremos isso, não devemos fazer isso, tá bom? Então, ó, uma oração pode não ter sujeito, tá? desde que o verbo não queira sujeito, tá bom? Então, há casos classificados como oração sem sujeito ou como sujeito inexistente, que a gente vai abolir essa forma, são os casos em que o verbo seja verbo impessoal. O que que é um verbo impessoal? Bom, o verbo impessoal é, na verdade, aquele verbo que não admite uma flexão de pessoa, que não admite uma relação com nenhuma das três pessoas do discurso. alguns verbos na língua portuguesa, tá certo? Alguns verbos na língua portuguesa, tá bom? Fazem isso, eles repelem, na verdade, qualquer relação com essas três pessoas do discurso. Ao fazer isso, tá certo? Eles estão, na verdade, eliminando qualquer possibilidade de, nesta construção em que tenha este tipo de verbo, haja sujeito. É a única possibilidade de uma oração não apresentar um termo que é essencial. Como a condição verbal, ou seja, o verbo, ele é superior, ele é soberano, né? Afinal de contas, a existência da oração depende da presença do verbo. Então, quem determina os termos com os quais vai se relacionar é o verbo. Embora, ao sujeito, ele se submeta à condição de flexão. Embora isso venha a acontecer depois da gente para ver isso. Tá bom? Então, ele é impessoal em algumas condições. Quais são elas? As condições mais básicas são, tem no livro de vocês, verbos que indicam fenômenos naturais, verbo haver com o sentido de existir, e o verbo fazer ou haver indicando o tempo passado, indicando o tempo transcorrido ou a transcorrer. Tá certo? A transcorrer também, tá bom? Então, por exemplo, e até lógico isso quando você questionar o verbo como a gente questiona para identificar os outros sujeitos, a gente vai ver que não tem possibilidades. Por exemplo, choveu muito. Alguém pode chover? Não pode. Nevou na região sul. Alguém pode nevar? Não pode nevar. Tá certo? Houve muitos acidentes nessa estrada. Alguém pode haver acidentes? Claro que não. E aqui eu chamo a atenção de vocês para haver com sentido de existir. Hover é impessoal, com o valor de existir. Com outro valor, não. Também com o de tempo transcorrido, mas com outros valores, não. Porém, existir não é um verbo impessoal. Trata-se de um verbo pessoal. Existir. Então, não cabe, portanto, sem flexionar o verbo existir onde tem o a ver com o sentido de existir. E cabe flexionando esse verbo. Então, se eu disser, por exemplo, houve muitos acidentes nesta estrada, se eu quiser substituir a ver por existir, então eu tenho que colocar aqui existiram muitos acidentes nesta estrada. Está certo? Então, eu teria que colocar aqui existirão. Está bom? Terceira pessoa do plural para concordar com muitos acidentes. e o fato de eu permutar um pelo outro muda também essa construção que aparece depois. Muitos acidentes com o verbo haver, ele é objeto direto. Se há alguma coisa, objeto direto. Então, colocando o existir no lugar de haver, muitos acidentes deixam de ser objeto direto e passam a ser sujeitos. Então, muitos acidentes existiram nesta estrada. Então, aí eu passo a falar sobre muitos acidentes. Está bom? Então, segue essa linha. Aqui nós temos exemplos. Está certo? Oração sem sujeito formada apenas pelo predicado está organizada em torno de um verbo pessoal e antes que alguma orientação de algum livro diga ah, professor, esse verbo fica sempre na terceira pessoa do singular? Não. Tem pessoal. Ele fica numa condição análoga à terceira pessoa do singular. Por que que eu digo análoga? Porque como esse verbo haver, por exemplo, deixa eu colocar aqui, havia, ele é verbo impessoal? Quando não tem sentido de existir, ele é verbo pessoal. E sendo o verbo pessoal, havia representa a terceira pessoa do singular. Quando for verbo pessoal, então ele fica numa condição análoga à terceira pessoa do singular. Condição análoga, semelhante à terceira pessoa do singular. Porém, a gente não vai chamar de terceira pessoa do singular, a gente vai chamar de forma invariável. Forma invariável, forma básica. Então, isso acontece com os verbos indicando fenômenos naturais, verbo haver com o sentido de existir, verbo fazer e haver indicando o tempo passado, verbo ser, aqui, que o livro não traz, verbo ser, fazer e haver também, tá certo? O ser, na indicação de horas, tá certo? Na indicação de distância, tá bom? Então, nessas construções também temos sujeito inexistente, tá bom? Perdão, oração sem sujeito. Devemos abolir esse verbo, essa construção sujeito inexistente, tá certo? Como é que se dá essa, a concordância entre o sujeito e o predicado nessas construções, a relação, na verdade, entre o sujeito e o predicado nessas construções? Já que predicado a gente vai falar na próxima aula. a relação de concordância, né? Que o verbo que está lá no predicado, tá certo? O verbo concorda com o sujeito, com o núcleo desse sujeito, tá bom? O sujeito está no plural, o verbo vai para o plural, em qualquer situação. Seja um verbo nocional, seja um verbo não nocional, seja um verbo que indiquem fenômeno natural, quaisquer que seja, se houver relação, tá certo? Com o sujeito em relação de pessoa, numa locução verbal, por exemplo, então, relaciona-se com o sujeito. Ó, curioso aqui, amanhecem, tá certo? Preste atenção aqui, é, é, observe bem, amanhecem iluminados nesta construção aqui, tá bom? amanhecer acaba sendo um verbo nocional, significativo, tá certo? Então, embora haja aí uma falsa ideia de fenômeno natural, tá certo? É uma ação, tá bom? Realizada pelos dias de verão, por exemplo, uma ação fenomenal, digamos assim, tá bom? Então, nessa construção, o verbo flexiona na terceira pessoa do plural. Ok, galera? Então, eu vou encerrar por aqui, tá certo? Nós só temos dois minutos, eu encerro por aqui, né? Eu vou começar a ver a possibilidade, na próxima aula a gente vai, deixa eu só concluir aqui essa parte aqui, na próxima aula a gente vai falar sobre o predicado, né? Eu quero que vocês deem uma lida sobre os tipos de verbos nacionais, não nacionais, só para relembrar, vocês já fizeram isso anteriormente, então lembrem de verbos nacionais, verbos não nacionais. Nos nossos próximos encontros, a gente vai tratar de predicado, tá certo? E dos outros termos sintáticos. eu vou, essa semana, agora falando com o gestor da escola, essa semana eu vou fazer uma reunião para, com o Daniel, com o Irlan, com o Merijane, para a gente ver a possibilidade de aumentar o tempo dessas aulas de vocês, por exemplo, tá bom? Para que os professores cumpram com mais, com uma riqueza de detalhes maior, os conteúdos didáticos, tá bom? Para que eles consigam também, dentro desse período, corrigir alguns exercícios, porque, como o material de vocês é extenso, por ser revisional, a gente acaba não tendo tempo para a correção dos exercícios, tá bom? e a maioria dos professores não tem tempo no horário oposto para dar uma aula extra para corrigir esses exercícios. Então, pode ser que na próxima semana ou na outra semana, né, a gente já comece, já modifique um horário aí, já acrescente mais um tempo nesse horário dessas aulas aí para ver se a gente, se a gente trabalha esse conteúdo com mais detalhes, tá certo? Eu mesmo, eu tenho uma dificuldade tremenda em 40 minutos tratar desses conteúdos, porque, às vezes, você quer enriquecer com detalhes e nem pode, porque tem pouco tempo para que a ideia fique amarrada e não fique solta e muitas vezes fica solta assim e a gente não consegue concluir bem o conteúdo como a gente queria. Então, a gente está vendo, eu vou ver essa possibilidade aí e eu passo para vocês, tá certo? Então, abraço para vocês, fiquem com Deus e até o nosso próximo encontro, certo? Qualquer coisa, eu comunico a vocês, certo? Tchau, tchau, povo. Tchau, 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 O que é isso?